Oi, gente! Bom dia! Aqui é bem cedo. Eu lavei o cabelo e eu decidi gravar um vídeo de finalização pra vocês. Na verdade, não é bem uma finalização, é mais uma texturização. É a texturização de twists. Eu nunca fiz esse vídeo aqui no canal, na verdade, acho que eu nunca fiz essa finalização. Então eu vou tá fazendo e testando aqui junto com vocês. Tô meio assim, não sei se vai dar certo, não sei se vai ficar legal no meu cabelo, mas eu já vi algumas meninas fazendo. O resultado ficava bem bonito, dava um aspecto diferente pro cabelo. E muitas meninas em transição fazem pra dar mais forma aí pro cabelo. Então eu tô ansiosa pra saber como que vai ficar. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sou aquela pessoa mestre pra fazer texturização, mas a gente tenta, né? E muitos de vocês pediram esse vídeo, viu? Vi várias meninas pedindo pra eu fazer essa texturização nos comentários de outros vídeos. Então cliquem muito em gostei, se inscrevam aqui no canal pra acompanhar também os próximos vídeos. Engaje aí bastante pro YouTube te notificar, ativa o sininho. Então, chega de enrola, né? Vamos lá! Eu lavei, condicionei o meu cabelo normalmente e eu vou começar dividindo ele em mechas e essa outra parte eu vou prender. Vou começar desembaraçando o meu cabelo, porque eu não desembaracei ele na hora de lavar. Sempre pra fazer texturização ou qualquer coisa que você precise modelar mais o seu cabelo, é bom que ele esteja bem desembaraçado, pros fios estarem bem alinhadinhos, pro cabelo conseguir pegar realmente a textura que você quer, sabe? Antes de vir com o produto específico, eu vou usar um pouquinho de óleo, pra dar uma nutrida, assim, no fio e também porque esse óleo protege do secador. Concentro mais nas pontinhas, viu? E subo o restinho que tá na mão pra... Ai, isso. Tô com medo de demorar demais, sabe? Então eu vou tentar agilizar aqui pra não ficar aquela coisa muito complicada de fazer, sabe? Vou usar um gel creme. Esse é específico pra transição e eu percebo que ele fixa mais o cabelo, sabe? Mas também tem um pouquinho de textura de creme, que deixa o cabelo mais maleável. Eu sinto que ele é tipo uma colinha, sabe? Esse gel creme. Não vou aplicar muito o produto, porque então depois vocês sabem, né? Ela vai demorar muito pra secar. Twist nada mais é do que você pegar duas mexinhas, assim, ó, e ir enrolando, assim, ó. É tipo uma trança de duas mexas, sabe? Não sei se existe esse termo. Mas é basicamente isso aqui, ó. No início do vídeo eu até falei que era uma finalização, porque meio que é uma forma de finalizar o cabelo, né? Aqui na pontinha eu vou curvando, ela assim. Então ao invés de você fazer uma fitagem, você vai fazendo um twistzinho aí. Tô com muito medo do cabelo soltar, sabe? Do twist, mas vamos ver. Vou fazendo a mesma coisa que nas outras mexas. Algumas pessoas fazem o twist misturado com um coquinho, sabe? Você faz o twist e depois você enrola o cabelo em um coquinho. Só que hoje vamos fazer especificamente o twist. Vai ser bem que o cabelo vai abrindo depois, mas não sei se vai atrapalhar. Tomara que dê certo. Tô pegando... Na verdade agora foi um pouquinho mais. Mas eu tô pegando um pouco menos que isso pra cada mexe. Depois que eu aplico o produto, eu torno a desembaraçar pra ficar realmente bem alinhadinho, sabe? Uma coisa, eu sempre vou tá torcendo o meu cabelo pra fora. Por exemplo, eu tô aqui nessa mecha do lado direito e eu vou torcendo ele assim, ó. Pra fora, pra lá, entendeu? Se eu tivesse com uma mecha pro lado esquerdo, eu ia torcer pra lá. É mais só pro cabelo ficar com um encaixe, assim, uma textura mais bonita. Assim, eu espero. Mas isso é uma coisa que geralmente as pessoas fazem quando vão usar modelador térmico, fazer a volta dele pra fora mesmo. E assim, gente, o produto fica a seu critério, né? No meu caso, eu tô usando um gel creme porque eu acho que vai fixar melhor. Mas dependendo do seu tipo de cabelo, você pode usar um creme de pentear, ou só um gel, ou só uma gelatina, um creme mais levinho, um creme mais consistente. Enfim, você vai ver o que que você acha que vai dar mais certo pro seu cabelo e também de acordo com o resultado que você quer. Prontinho, gente! Twists feitos em todo o cabelo. Sério, eu demorei mais ou menos uma hora. Eu fiz bem direitinho pra realmente, né, ver se o resultado fica legal. E eu tinha esquecido de aplicar o óleo em algumas mechas. Só que aí depois eu lembrei. Então, essa parte de cima aqui tá com óleo, sabe? Que basicamente é a parte mais ressecada. Então, acho que vai dar certo. E é isso, gente. Agora eu vou esperar secar quietinha e volto pra desfazer e tal e mostrar o resultado final junto com vocês. Voltei, gente! São 4h30 da tarde. Eu terminei essa texturização aqui. Eram umas 10h30 da manhã. Então, tem umas 6h aí que eu tô com o cabelo assim. Ele já secou praticamente todo, assim. Só algumas partes que estão um pouco muitas, mas já secou praticamente todo. Olha como fica engraçado. Essa parte aqui tá meio... Porque eu prendi a franja aqui porque o cabelo, assim, tava me incomodando muito. Agora eu vou começar a desfazer os twists aqui junto com vocês. Uma coisa que eu vi várias meninas falando, assim, na hora de desfazer os twists é bom pegar um molinho... Soca aqui. Passar um pouquinho de óleo, assim, nas mãos pra ir desfazendo e tal. Vamos começar. Gente, tô muito ansiosa pra ver como que vai ficar. Tomara que dê certo. Eu acho que vai ficar mega definido. Não sei. É o que eu estou aqui pensando. Nossa, eu já tô perdida com o que que eu desfiz, o que que eu não desfiz aqui. Eu vou prender aqui essa parte de cima e vou desfazendo isso daqui de baixo que aí eu consigo ver direitinho o que que eu desfiz, o que que eu não desfiz. Olha que lindo que ficou aqui, gente. Gente, é uma texturização que me deu muito nó no cabelo. Vocês acreditam? Aqui eu vou ter que molhar pra refazer esse cacho. Porque a hora que eu vou enrolar e desenrolar aqui agora vai dando um nozinho na ponta, sabe? A hora que eu fiz eu senti alguns nós e agora que eu tô desfazendo eu também tô sentindo alguns nós. Mas daí é só tomar cuidado também, sabe? Pronto, gente. Desfiz aqui todos os twists. E olha só, o resultado final foi este. E assim, eu gostei, só que fica com esse efeito bem definidinho, né? E mais encolhidinho. Que não é o tipo que eu costumo usar. Eu tô segurando aqui porque essa parte não ficou tão bem feita. Então eu imagino que se eu fizer um penteado assim, ó. Deixa eu prender. Ai, gente, fica fofinho, ó. O cabelo tá muito macio. Não tenho o que reclamar, assim, da textura, do aspecto que deixou no cabelo. Acho que o óleo ajudou a deixar o cabelo, assim, mais macinho. E é isso, gente. Fica um resultado, assim, bem fofinho, ó. Ainda tô sem saber se eu gostei ou se eu não gostei, sabe? Eu acho que eu gostei. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me deem sugestões de vídeos aí de cabelo, de coisas que vocês querem que eu teste no meu cabelo pra eu mostrar aqui. Conto com os comentários de vocês. Vou ficar de olho. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!